O nosso amor que aleijou, apanhou, apanhou e cansou A minha canção é feita da fama, e o meu coração é feita Não tem mais eu e você, na base de quem quer ver O meu coração é feita da fama, e o meu coração é feita Não é mais, não é mais, não é mais A minha mão de casa é feita da fama, e o meu coração é feita A minha canção é feita da fama, e o que tem de dizer O nosso amor que aleijou, apanhou, apanhou e cansou Sim, vamos lá, Jô! Sim, vamos lá.